Ei, cadê a skin do seu console? Mano, corre e compra um Anapop Art Skins. Tá procurando videogames e informática pelo menor preço? É na loja Nova Era da Santa Efigênia. Fala galera, tudo bem? Eu sou o André e trago aqui mais um vídeo. Trago não, né? Eu e Daniel vamos trazer mais um vídeo pra vocês. E é o seguinte, galera, é de um jogo que poucas pessoas fazem vídeos. É um, vamos dizer, esquecido da Rockstar Games, tá ligado? Ó, daria até um ótimo título. O jogo esquecido da Rockstar Games. Vamos colocar esse aí? Não, lógico. Eu sei que muitos de vocês provavelmente jogou esse jogo na era do Play 2, mas no YouTube poucos youtubers fazem vídeos sobre eles, sobre esse jogo. Então por que não, né? A gente não trazer um vídeo pra mostrar pra vocês um pouco dessa delícia. Sem falar que, porra, a jogabilidade desse game é muito da hora. Eu não tinha jogado ainda, só ele. Eu comecei a jogar com ele aqui. Velho, a gameplay da parada é muito da hora. Vocês vão gostar também. Então, bora lá? Galera, a gente vai jogar o multiplayer do game, mas lembrando que ele tem o modo história, que aliás, pelo que você me disse, é baseado no filme, né? E ele conta mais coisa do que o próprio filme, tá ligado? A Rockstar é tão foda que eles ampliaram um pouco mais o universo do filme, tá ligado? Eles contam a história antes dos acontecimentos do filme. Então, fica... não, não. É muito foda. A Rockstar é embaçada. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai jogar um contra um e depois de grupo. É, pode ser. Eu ia falar isso agora. Que aqui no multiplayer, você pode jogar um contra um, né? Você contra a máquina ou você contra um Play 2. Ou uma gangue contra outra, que eu acho mais foda. Mas já que o Daniel quer tirar um racha no X1... Vamos no X1 na porrada. Vamos lá. Tem que colocar pra dois. Acho que é você que mexe. Não, mas é você. Aí, ó. Já era. Eu nunca tinha jogado esse game antes, cara. É uma pena. Bora lá. Você pegou... Você pegou... Eu peguei o... Porra, mano. O negão é foda, mano. Esse negão é embaçado, cara. O cara aguenta a pancada pra caramba. Eu peguei o outro lá também. Mou pau, Daniel. Vamos lá, então. Vou pegar logo o... Vou pegar logo o... Porra. Não, não. Ah, não. Meu controle... Peraí, peraí, peraí. Tá desconfigurado. Meu controle tá... Ah, não, caramba. Eu peguei o outro carinha. Você pegou o negão. Opa! Vamos. Que loucura. E eu tava olhando pro... Cadê você? Vou agarrar você, ó. E dá... Olha lá. Olha lá. Gruda. 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 Aí, ó. Vai, vai. Joga no chão. Joga no chão. Pesada. 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 M.M.A. M.A. Mãe. Ó. Opa! Ó! O que é isso? Capoeira? Ai! Ai! O meu carinha... Ó lá. 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 Eu vou correr aqui. O que o bicho pegou? O que o bicho pegou? Eu vou pegar o bloco aqui. O bloco na cadeira. Queira da puta, cara. Não! Foca, foca, foca. Caramba, mano. Ah! Pega o bloco, pegou. Não é chave. Ó, meu carinha parece que me dá o... Tanto... Aduken! Olha, caramba! Aduken! Ô, China tem 100. Puta, mano. Eu tô querendo jogar... Peguei, peguei, peguei. Puta, que pariu. Minha... Ai, agora agora. Toma. André, o meu controle já tá indo pra baixo. O problema é seu. A intenção era pausar o vídeo, mas tá bom. Agora você vai ver, filha da mão. Chorando, cara. Vamos agora. Vamos agora. Vamos tirar a benção, mano. O personagem dele é mó forte, cara. Ele fala que é brisa minha. É porra nenhuma. Cadê o tijolo, tijolo, tijolo? Toma! Puta! Mano, nossa, tem uma garrafada ainda. Cadê ele? Cadê ele? O carinha dele é mais forte que o meu, pô. Cadê você? Vai fora. Que pariu! Tem que dar um... O coelho tem que pegar a traição pelas costas. Aí. Porrada. Toma! Aí, ó. Toma. Toma, 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 Olha que eu tô... Ó, olha que eu tô... Ó, olha que eu tô... O cara me joga que nem papel. Sai, fora. Meu, o controle tá zoado, mano. Cadê, 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 cadê? Tipo assim, eu não consigo girar a câmera e não tá indo pra baixo. Agarra, 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 puta. Vai! Caralho! Pô, mentira, eu tô batendo e o cara me joga pra trás. Pega esse bloco aqui. Olha, o cara não levanta mais, velho. Tijolada, murro. Pega esse bloco. Que loucura, velho. Toma. Psss, o meu nome me grudou. Aí, ó, puta. Seu viadão. Levanta, porra. Pera aí. Eu tô morrendo, cara. Dá logo uma... Toma. Puta, eu joguei na parede, velho. Errou a direção. Puta de pariu. Tipo... Você tá na puta. Lá, hein? Pode, pode. Lá, 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 lá. É uma mentira, cara. Pega ele, bude ele. Pega, 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 pega. Olha lá. É, eu chego. Que mentira, cara. Não, morreu não. Morreu não, morreu não. Morreu agora. Ah, meu. Eu falei pra você, esse maluco é mais forte, cara. Mano, parece... A impressão que dá é que o neguinho aguenta mais porrada, bicho. É porque ele... O Orioles é a gangue principal, né? Dele? Do jogo. É o seguinte, galera. Agora a gente vai fazer com um trio, né? Com a gangue, né? Com a gangue. A gangue, acho que é 5 contra 5. Então, beleza. Você cata o trio dele agora, pra ver se é isso mesmo. Galera, quem nunca jogou esse jogo, quem não conhece, eu recomendo muito, cara. Vocês podem estar jogando ele pelo PSX, pelo emulador. Ah, o PCSX. É, PCSX2. Porque, tipo assim, você pode não ter um PlayStation 2, mas no dia de hoje, qualquer computador aí consegue emular. Então, recomendo, cara. É muito da hora. E se você tiver alguma dificuldade aí pra configurar o seu emulador... Twitter, Facebook pessoal, que é uma rede social que a gente mais usa, né? Tipo, então pode seguir nesses locais aí que vocês vão... A gente vai ajudar vocês, beleza? Qualquer coisa, é só chamar lá. O bagulho é louco. Agora é contra... Agora é gangue o bagulho. O bagulho é contra o travo, hein? Tipo... Aqui... Não, eu peguei o... Eu peguei... É, vamos ver se essa... Vai, você, pô. É aquele esquema, né? Eu tô com carinha, ele morreu, eu pego outro, né? É. Isso aí. Já grudei logo um aqui, ó. Já grudei um. Eu preciso pegar uma garrafa aqui. Aqui, peguei, peguei. Toma. Toma. Parei, o meu controle não tá... É, é o Daniel que tava apanhando aqui, ó. Daniel aqui, Daniel aqui. Eu tô querendo bater no meu próprio carinha. Ó o maluco com a porra de um bloco. É o embassado, ele sai correndo. Grude, 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 grude. Ih, ele deu logo. Nossa, que fio da mãe. Peguei. Opa. Para na ué, para na ué. Pesada na ué, pesada na ué. Ó. Eita porra. Parece Tekken, velho. Ó. Você tá me jogando com o que eu. Tem que jogar ele lá no Tekken, lá, ó. Olha o que é foda. Ó, ó, ó a tijolada. Ah, eu joguei tijol... Toma. Tipo... Eu só acho um correte por aí, peraí. Aqui, ó. Nossa, olha o tamanho do bloco que eu peguei. Se pegar, mata. Opa! Olha o tamanho desse bloco aqui, ó. Se pegar, mata. Caralho! Ó. Matar esse... Matar esse... Matar esse que você vem pros inimigos. O Daniel ali, Daniel ali. Vai, tudo bem. Ih, me da puta, mano. Mano, esse negão é muito foda. Vai se foder, mano. Sai. Olha lá, o cara tá me dando uma suma aqui, cara. Ixi, morri. Ah, o cara me matou, mano. Olha o Daniel aqui apanhando de costas. Nossa, ele me dando uma suma, cara. Olha. Puta, que maria. O cara caiu. Gluta, gluta, gluta. Vou pegar o Daniel pras costas, olha. Ele não vai nem ver, ó. Peguei. Puta, me matou. Puta, morri também. O bagulho é prenético, cara. Você vai morrendo, ressuscita. Já na... Ah, levanta, levanta, levanta. Olha, só tá eu e você. Agora é só um do outro lado. Opa! Velho, ó. Corre, 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 corre. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Corre, corre. Pega ele. Não, 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 não. Não, não, não. Uh. Já era trouxa. Eu fiquei na... Eu fiquei na expectativa de não ter morrido. Puta, que pariu. É nega, né? Nega? É que você ganhou a primeira, eu ganhei a segunda. Não, não. 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 Aí, ó. O cara que ficou me pegar tomou logo um chute no meio da lata. O Ed. Ó. Ó o Daniel aqui, cadê? Meteu o pé na cara do Daniel. Mano, sai fora, né? Eita puta, eu caí, mano. Só por pesado era a orelha, ó. Tomou outra. Pô, é só você. Puta, olha. Levanta, porra. É que, ó. Levanta, mano. Olha lá, olha lá. Ih. Só pesado, ó. Puta, tomei. Nossa, tomando uma surra, velho. Vou pegar o tijolo, pegou o tijolo. Já era. Puta. Morreu, morreu, morreu. Corre, corre, corre. Cadê? Pegou pau. Ok, ó. Pegou um bloco. Esse aqui, se pegar mata, hein? Se pegar na caixa, já era. É lá, ó. Pufo. Puta, derrubei um... O cara me roubou. Não, não, não. O cara me matou. Vai cair. Você vai cair. Caiu. Olha o Daniel pegando a traição, cara. Covarde. Puta, morre. Covarde. Vai fora. Ih, mano. Mandaram um bloco. Toma. Nossa senhora. Que bagulho. Ah, aqui. O cara mandou um bloco. Que queimar roupa. Fusão do caralho. Tijolada na orelha. Aqui vai tudo, mano. Não tem negócio de chorar, não. O negócio é... Da hora. Muito louco, né? Galera, esse foi o jogo. Lembrando que a gente vai trazer mais jogos assim. Jogos desconhecidos que são legais. É. Ou até mesmo jogos que a gente jogou no Playstation 2 ou Play 1. Então a gente vai fazer esses vídeos que são um pouco diferentes do que vocês estão acostumados aqui. Mas eu espero que vocês gostem. Então apoie o vídeo com o like. Se inscreva no canal se for novato. E o que mais? Eu recomendo muito que vocês joguem, que é muito foda. E eu acho que é só, né? É só isso. Fica com Deus. Hora sagrada, cara. Foi mal, cara. Hora sagrada. Ele é da mãe. Fica com Deus que é a base de tudo. E termina o vídeo mostrando a Amanda ali, ó. Fala galera, tudo bem? Meu irmão ficou com cara de cu? Não, André. Você ficou trariado. Faz o bagulho sério. Cusão do caralho.